Forró 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 Forró, só presta como mulher Forró, sem mulher não pode prestar Quem chove o forró, sem mulher prestar Forró, vem sem mulher, estou pra ver Se você não quiser acreditar Vou cantar para o povo responder Forró, só presta como mulher Forró, sem mulher não pode prestar Forró, só presta como mulher Forró, sem mulher não pode prestar O povo resfune uma alegria A fernisa que tem nosso forró É porque fica cheio de mulher E porra homem não canta só Porra só presta com a mulher Porra sem mulher não pode prestar Porra só presta com a mulher Porra sem mulher não pode prestar Quem já me porra sem mulher prestar Porra ou sem mulher que sou pra ter Se você não quiser acreditar Vou cantar para o povo responder Porra só presta com a mulher Porra sem mulher não pode prestar Porra só presta com a mulher A CIDADE NO BRASIL